Bom dia pessoal, nós dormimos aqui no posto, aqui em Planaltina e agora nós vamos dar uma volta aí pela cidade né, mostrar um pouco de Planaltina de Goiás pra vocês e em seguida nós vamos... Nós vamos voltar para Alto Paraíso né, nós vamos voltar para Chapada, nós vamos ver se a gente consegue fazer mais umas imagens inéditas pra vocês e em breve nós estaremos em outras estradas pelo Brasil, por enquanto nós estamos em torno de Brasília aqui em Planaltina de Goiás Apelidado por Brasilinha né, então hoje é um dia especial, nós vamos mostrar por onde nós vamos passar até agora pra gente, nós não temos programado nada, tudo é novidade Espero que vocês estão gostando dessa aventura aqui pelo entorno de Brasília E em breve nós vamos sortear pra vocês uma fábrica de cocada E hoje a gente está aqui só dando uma volta né, fazendo um reconhecimento, ver se a gente consegue ver se a gente consegue um marceneiro aqui pra fazer a nossa cama Mas por enquanto é só planos né, vamos dar uma volta por aí pra ver se a gente consegue um pessoal que faz móveis Pra gente fazer a cama da Comaridio Tionil, porque a nossa está assim um pouco improvisada, está tomando muito espaço E nós estamos querendo organizar logo essa parte Porque está trazendo muito transtorno pra gente aqui, no nosso conforto Mas é isso aí Aprendendo e também ensinando Aprendendo e também aprendendo Aprendendo e também aprendendo Aprendendo e também aprendendo Aprendendo e também aprendendo Pra acabar pessoal, que a gente vamos pra Campos Belos, né, vamos voltar lá pra mais uma temporada em Campos Belos Até a gente botar os nossos vídeos em dias, botar, fazer algum reparo também na Comaridio Tionil Vamos voltar nessa rua aqui Eu acho que na história As terras que é do Distrito Federal hoje foi doada pela comarca de Planaltina de Goiás Aqui foi onde começou tudo, né Onde o Juscelino Kubitschek veio aqui Na prefeitura e conseguiu essa terra aqui pra fazer Brasília Foi desmembrado O Distrito Federal de Goiás através de Planaltina de Goiás Logo indo aqui pra Brasília nós temos Planaltina DF Mas aí eles não queriam tirar o nome de Planaltina Goiás, então ficou Planaltina Goiás e Planaltina DF É uma história que nós vamos esclarecer elas pra vocês Em breve As primeiras penetrações na região de Planaltina foram feitas por bandeirantes paulistas à procura de ouro Tornou-se distrito pela lei número 3 de 19 de 8 de 1859 Pertencente ao município de Formosa Em virtude do Decreto nº 11 da Lei Provincial nº 354 de 1º de 8 de 1963 Passou a pertencer ao município de Santa Luzia, atual Lusiana Planaltina é um município brasileiro do estado de Goiás Faz parte da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e em torno Sua população, de acordo com a Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Formosa Era de 117,852 habitantes em 2021 Quanto à formação administrativa O distrito criado com a denominação de mestre das armas Pela lei ou resolução provincial nº 615 de 2 do quadro de 1880 Pela lei estadual nº 5.988 de 6 do 10 de 1965 O município de Planaltina passou a denominar-se São Gabriel de Goiás E pela lei estadual nº 6.553 de 17 do 2 de 1967 O município voltou a denominar-se Planaltina A economia é baseada em agricultura Milho, mandioca e frutas Criação de gado Serviços à administração pública E pequenas indústrias Com relação ao turismo, Planaltina conta com dois eixos de turismo Que atraem pessoas de todo o país A Lagoa Formosa, formadora do Rio Maranhão Com seus vários clubes, balneários e hotéis Que atraem visitantes das cidades da região A rampa do voo livre do Vale do Paraná Entre Planaltina e Formosa Que é considerada por praticantes do esporte Como a melhor rampa de voo livre do país Compreende voos entre a rampa e a esplanada dos ministérios Em Brasília, distante 80 quilômetros Compreende voos entre o povo livre do país 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 Música Bom pessoal Nós já vamos deixando aqui a cidade de Planaltina de Goiás Choveu bastante Não deu para vender muita pocada porque está chovendo Então A gente está resolvendo já sair para a estrada Porque não vai compensar a gente ficar aqui E agora vamos aventurar outra cidade Vamos ver se a gente Pega um serviço que nós tivemos que fazer Que a gente ficou para fazer Vamos ver se eles vão quererem fazer Mas eu vou te contar A venda está muito fraca E a gente está Pensando como é que nós vamos fazer Para a gente se manter na estrada Porque Está difícil vender a cocada A pintura também Está chovendo muito Olha para vocês ver como é que está Dá para desanimar Aqui nós estamos em Planaltina de Goiás Então Muita dificuldade Combustível aqui no centro da cidade Está R$4,99 Não compensa sair para vender cocada aí Tanta água As lojas está tudo O povo está tudo Tudo desse jeito Lá no centro Está tudo alagado Então a gente Resolveu Sair da cidade Nós estamos aqui desde ontem Não fizemos bons negócios Mas A vida de uma aventureira é essa Bola para frente E a gente vai Aventurar aí Em outra cidade É isso aí Continua aí Aqui já na saída Da cidade A gente está procurando um posto ali Parece que tem um posto ali Que o combustível está mais barato Então É lá que nós vamos abastecer Para nós continuarmos Nossa viagem É uma água muito vermelha Um barro vermelho A cidade é Essa região aqui de Brasília Ela tem um barro vermelho Bem que nós podíamos dar uma volta pela cidade Para mostrar para vocês Mas Por aqui vocês Já dá para perceber Como é que está A situação Então Para passar perrengue Para aventurar vendendo cocada Vamos aventurar em outra cidade É isso aí As vendas estão fracas Que Ainda não é final do mês O pessoal está sem dinheiro E aqui A gente está notando Que a A renda da cidade Mais é É no funcionarismo Então Tudo depende Pagamento de prefeitura Pagamento de governo Vamos para frente aí Que a gente vai Temos certeza Que vai melhorar A gente estava conversando com o pessoal O pessoal está Incentivando a gente Para ir para a praia Porque A cidade É sempre Essa cidade assim A gente estava vendendo cocada Mas é muito fraco A gente vai aproveitar As economias que a gente tem E vamos subir até a praia Vamos para o Nordeste E aí vocês vão ver Como é que vai ser a nossa vida lá Vamos torcer que seja tudo bem E nós vamos aí Nós vamos voltar Pela chapada Dos veadeiros Vamos passar para o Alto Paraíso de volta Não sei se a gente vai filmar também Só se tiver alguma novidade Mas eu creio Na cidade de São Jorge Que a gente foi filmar Perto de Alto Paraíso Que a gente provavelmente vai lá São de São Jorge A cidade também É É Vamos passar em São Jorge Para a gente ver o que nós vamos fazer por lá Mas é isso aí A gasolina aqui está R$4,99 Vamos botar aqui mais um pouco de combustível Para nós chegar até um pouco mais na frente Bom pessoal Nós já colocamos a gasolina A barra de Tionilio já está abastecida Então agora nós vamos dar uma puxada boa aqui até Num lugar aí na beira da estrada Onde nós vamos ver se nós ainda conseguimos fazer um trabalho lá Se a gente conseguir fazer tudo bem Se não conseguir nós vamos chegar hoje até o São João da Aliança Mas conforme a gente vai fazer lá Nós vamos filmar a gente fazendo lá Vamos tirar umas fotos e vamos mostrar para vocês né O trabalho que a gente está fazendo E alguma novidade A gente está já despedindo de Planaltina De Goiás né Aqui Brasilinha Que o pessoal fala E nós vamos Aqui devagar Porque ele está muito chuvoso Choveu bastante E a gente queria até vender umas focadas agora à tarde Mas O tempo está muito Frio Está frio E Chuva Mas não está legal E a gente vai mais para frente um pouco É isso aí Fica aí Com essas paisagens lindas aqui Desses eucaliptos aqui Na saída de Planaltina de Goiás E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.